Neste sábado saíram os finalistas da Superliga de Futsal, tá curioso? Então vamos ver quem se classificou para a decisão do título. O Jaraguá vai enfrentar o Minas na final. A partida que classificou o time catarinense foi decidida nos pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou em 1x1. E na prorrogação, Falcão acertou a trave. E depois de novo, mas desta vez deu rebote para Lenízio. Mas no outro lado do Moarama, Douglas revelado nas categorias de base do adversário catarinense, deixou o dele. Na cobrança de pênaltis, na série de 5, cada time perdeu uma. E na alternada, Vitor bateu para fora. E Diane Luca fez para o Jaraguá, 6x5. Na outra semifinal, o Paraná começou bem. Mas quem teve o controle do jogo foi o Minas. O Alapixote fez dois gols. E o time, que já tinha a melhor defesa da competição, confirmou o melhor ataque, superando o Jaraguá. Final de partida, Minas 4, Paraná 1. Letícia Lagoa para o Sport TV News.